O que eu vou fazer com esse pão de cebola aqui, caralho? Eu tenho certeza que o pessoal aí, que já tá sabendo, o pessoal já deve estar tão puto quanto eu estou. Rochelle, pode me ajudar? É claro, amor. Basta de gelatina. Lá na escola, decidi sair da minha zona de conforto e entrar na minha zona de Miami. E aí, cara? Oi. Quer ir almoçar comigo ou dar uma volta por aí? Eu não sei como dizer isso. Para tudo, acabei de tomar um fora de um cara que anda por aí vestido de saia. Sem o Greg por perto pra desabafar, resolvi falar comigo mesmo. Quer que eu dê uma lição nele? Vem pensar. Oi, que meigo. Então você precisa de uma lição. Você não entende. Oi, Cris. Quem é esse cara? E aí, princesas? Qual é? Vai dar mole pro Greg? Ah, cara? Você tá afim dela? Então, eu vou espancar uns nerds agora. Divirta-se com maricas. Mas se não achar nenhum nerd, pode espancar a tua cara mesmo. O que é essa? O que é essa? O que é essa? Caralho, mano. Olha isso. Asgou a bosta de saco. Filma a cebola direito, caralho. Filma a cebola direito. Não embaça. Filma a cebola direito. Câmera maldita. Tá embaçado.